Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e finalmente vai começar a coleta de assinaturas para o partido do presidente Bolsonaro, o novo partido, na verdade o único partido de direita que de fato existirá no Brasil. Antes disso, um recado rápido para vocês, principalmente do Rio de Janeiro. No próximo sábado, agora, no dia 7, ocorrerá um evento Rio Conservador, uma conferência que contará com a presença de Edson Salomão, Alan dos Santos, deputados federais como Daniel Silveira, Carla Zambelli, Bia Kicis, José Medeiros, Márcio Labra, enfim, muita gente boa vai estar nesse evento e eu também estarei lá. E o evento correrá de 9 horas da manhã até as 6 horas da noite para você fazer a inscrição. É gratuito, tá? Quem for do Rio de Janeiro, o número do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas o número do WhatsApp é 21 99 558 0503. Você faz a sua inscrição, a entrada é gratuita e você poderá desfrutar desse evento, mais um evento conservador, no Brasil, dessa vez aí na cidade do Rio de Janeiro. Pessoal, vamos lá. Finalmente, a coisa vai andar. Ontem, como vocês já viram, já postei sobre isso aqui no canal, foi autorizado por 4 a 3 a coleta de assinatura eletrônica para a criação do partido do presidente. É para a criação de qualquer partido, mas como o que está em voga agora é o partido do presidente, obviamente que isso é o que chama a atenção. E o Admar Gonzaga, Admar Gonzaga é o advogado que está viabilizando a criação do partido do presidente Bolsonaro, inclusive eu já falei sobre ele antes, ele foi o responsável pela criação mais rápida de um partido político no Brasil, que foi o partido do Kassab, o PSD, aquele partido do Centrão, ele já atuou na criação desse partido e teve sucesso. Demorou um pouco para os parâmetros normais, foi rápido, mas não é o que nós estamos querendo, afinal, precisamos criar o partido até março. Até março. Na verdade, o prazo vai até abril, mas em março já tem que estar tudo pronto para não ter nenhum erro. E agora, essa semana, será registrado no cartório, lá em Brasília, o CNPJ do partido. Então, muita gente aí é uma enxurrada de comentários nesse sentido, né? Onde que eu assino? Como é que eu faço? Eu quero começar para ontem essa assinatura. Então, pessoal, agora será registrado no cartório, vai gerar o CNPJ e a partir daí eles têm 100 dias para poder informar o Tribunal Superior Eleitoral para concretizar a criação do partido. De fato, após a criação desse CNPJ, já vai começar a coleta da assinatura. O Admar Gonzaga, ele informou que a coleta física, aquela da fichinha do papel que tem que mandar o documento, vai começar na semana que vem. Então, já temos data aí. Semana que vem começa a coleta da assinatura física. Então, procure aí um diretório. Provavelmente, o Aliança pelo Brasil vai comunicar através das suas redes sociais. E lembre-se das redes oficiais do Aliança, tá? Muita rede fake aí, inclusive cometendo fraudes, coletando assinatura de pessoas, gente indo para a rua dizendo que está coletando assinatura para o partido e, na verdade, está pegando o teu dado para outra coisa. E, após isso, será necessário também a coleta da assinatura eletrônica para poder viabilizar o processo. Então, quando começa a assinatura eletrônica? Esse prazo ainda não existe porque a decisão de ontem, de 4 a 3, ela depende de uma regulamentação de como funcionará esse processo. Então, qual tipo de código será usado? Qual tipo de... vai ser biometria? É só assinatura eletrônica? Qual banco de dados que vai confrontar isso? Qual é a chave de segurança? Enfim, esses detalhes técnicos, como eu já falei ontem, será reglamentado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Resolvendo esse problema, começa também a coleta de assinatura eletrônica. Então, pessoal que está mais afoito aí, fique de olho na semana que vem. Você já vai poder fazer a assinatura, vai poder entregar a tua assinatura física. Provavelmente, eles devem disponibilizar no site a ficha para você imprimir, a ficha padrão. E ali você vai colocar os seus dados e vai fazer a entrega disso, onde eles recomendarem. Só um detalhe muito importante. Muita gente se filiou ao PSL na época em que o presidente Bolsonaro foi para o PSL. Então, uma forma de mostrar apoio ao presidente, muita gente fez aquela filiação online. E agora precisa se desfiliar do PSL. E o PSL, obviamente, não vai facilitar a sua desfiliação. Então, em muitos casos, inclusive, tem um vídeo aqui. Eu vou ver se eu coloco ele no card, eu não sei onde é o card aqui. Vou colocar esse vídeo para você ter um advogado, uma entrevista que a Camila Águido fez aqui no canal. Ele explica um pouco do processo, como funciona para essas pessoas que estão querendo fazer a desfiliação. Mas eu já adianto aqui que, basicamente, você vai ter que entregar a sua carta de desfiliação no diretório do seu estado. Provavelmente, você tem que entrar no site do PSL. Você vai ver onde é o endereço e vai ter que fazer essa entrega para poder ser autorizada pelo presidente do partido. Então, tem esse pequeno detalhe. Então, você que está muito ansioso para poder fazer a sua filiação, já adiante a desfiliação do PSL ou de qualquer outro partido que você faça parte para poder fazer parte desse novo time do presidente Jair Bolsonaro, que, de fato, vai mudar completamente os parâmetros da política brasileira. E eu sou muito otimista nesse sentido. Acho que a gente vai poder voltar a ir a um pré-década de 60, quando nós tínhamos a UDN realmente servindo como um partido de direita, uma direita esclarecida sobre o que estava fazendo, com alguns desvios na curva, como o Jânio Quadros, que não era direita nem o Jânio Quadros era, um cara que, ao mesmo tempo, condecorava Che Guevara e, ao mesmo tempo, queria combater o comunismo. Enfim, é uma loucura total. Mas, vamos lembrar aí do saudoso Carlos Lacerda e tínhamos uma representação política de direita. Após o regime militar e todo o combate ali da guerrilha, do comunista, esse espaço político para a direita acabou caindo no limbo, principalmente após a reabertura, a Constituição de 88, quando a esquerda dominou completamente e a direita sai do cenário. Então, agora nós temos aí partidos, ensaios de partidos liberais, partidos comprometidos com pautas econômicas, mas não temos ainda um partido que, de fato, corresponda aos valores conservadores ou que, pelo menos, corresponda e tenha penetração e tenha realmente uma capilaridade para poder arrastar, ter uma liderança e, de fato, nós temos essa liderança que, graças a Deus, é o presidente Bolsonaro, um escolhido por Deus, que está guiando o Brasil rumo à recuperação. Só um detalhe aqui, eu queria fazer um comentário antes da gente ir para o encerramento, que é o fato da suspensão dos deputados do PSL. Saiu a notícia hoje, o Rodrigo Maia, que o Rodrigo Maia vai analisar caso a caso para aceitar a suspensão dos deputados do PSL. Então, caso o Rodrigo Maia, ali, na sua boa vontade, identifique que houve alguma arbitrariedade por conta dessa decisão tomada pela cúpula do PSL, ele não acatará essa suspensão. Então, ainda há essa possibilidade. Eu não sei se o Maia realmente, eu não sei a que ponto está essa relação, para o Maia comprar essa briga a favor do presidente Jair Bolsonaro, porque é muito complicado essa situação na questão das comissões, a ausência desses deputados nas comissões. Mas, pessoal, basicamente é isso. Vai sair, agora é para valer, semana que vem já começa a coleta de assinatura. Então, corra atrás da sua desfiliação, caso você seja filiado a algum partido político. Então, volto a lembrar aqui para vocês, o evento Rio Conservador ocorrerá neste sábado, no Golf da Barra, o endereço aqui certinho para vocês, Avenida General Moisés, Castelo Branco Filho, número 700, Barra da Tijuca, WhatsApp, vou deixar aqui o link do evento, para você fazer contato e participar desse evento conservador, que está tentando reunir os nomes políticos que estão representando esse espectro político lá dentro do nosso parlamento, dentro do nosso congresso. É muito importante sabermos e até mesmo fiscalizarmos esses deputados que estão nos representando e que não mudaram de lado. Infelizmente, tivemos muitos aí que foram para o lado negro da força. Então, pessoal, por hoje é isso. Na verdade, eu volto mais tarde com outros vídeos. E também terá um vídeo sobre a CNN Brasil no canal Alan Frutuoso. Vou deixar, quando o vídeo estiver publicado, vou deixar fixado aqui no card no final do vídeo. Se você ainda não é inscrito lá no canal Alan Frutuoso, joga aí Alan Frutuoso. É um canal secundário que serve para debater temas mais variados que não só o jornalismo, a notícia política aqui para vocês, tá bom? Então, se inscrevam lá também. É isso. Não deixe de ver cursos de estudo Borborema fixado também aqui no primeiro comentário, parceiro do canal, que está lançando inclusive cursos novos aí essa semana para vocês verifiquem lá a possibilidade de aquisição do seu curso, tá bom? Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.